Olá, sexto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje vamos para mais uma aula de redação. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de uma produção textual, de um texto narrativo. Eu sei que muitos alunos ainda confundem a ordenação dos fatos, a questão dos elementos que compõem um texto narrativo. Então hoje eu vou mostrar para vocês um modelo para que depois vocês possam, na apostila, fazer uma produção que tem a indicação lá. Ok? Vocês vão receber a página direitinho. Vamos então ver aqui. Como produzir um texto narrativo? Os elementos da narrativa todos sabem, que é o tempo, quando que ocorreu o meu texto, espaço, onde que ocorreu o meu texto, minha história, enredo, que é a história propriamente dita, narrador, que pode ser o narrador observador ou o narrador personagem, e o personagem, que ele vai ser, tem o protagonista, o antagonista, nem sempre tem o antagonista e os secundários. Agora eu vou mostrar para vocês, como que vocês vão montar a redação de vocês, né? Nas três partes que são fundamentais de um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo que a introdução, ela se fecha em apenas um parágrafo. O desenvolvimento são dois parágrafos e a conclusão em um parágrafo. Sempre a produção de vocês, eu quero que ela esteja escrita em média de 20 a 25 linhas. Vamos fechar primeiro com 20 linhas? Se vocês escreverem um bom texto com 20 linhas, eu já vou ficar muito feliz. Então, 20 linhas, nós vamos fechar cada parágrafo, que são quatro, cada um com cinco linhas. Combinado? Porque assim vocês vão ter um texto uniforme. Porque também é errado eu ter um parágrafo com cinco linhas, o outro com duas linhas, o outro com oito linhas. O texto fica bagunçado. Ok, sexto ano? Então vamos lá. Introdução. É necessário deixar evidentes os elementos de tempo, espaço e personagem. Além de contar um fato que irá ao desenvolvimento da narração. O desenvolvimento. Nesta etapa, o narrador ganha detalhes. Os fatos narrados geram conflitos e direcionam a história ao seu clímax. Então o primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser o quê? O conflito. Algo que vai desestabilizar a história. Agora o clímax. Chegamos ao ápice da história, a parte mais alta da história. É onde o narrador atinge seu ponto principal. E as ações dos personagens a levarão a um desfecho. E para a gente fechar, tem a conclusão. Nesta fase, ocorre o desfecho da história. É quando tudo o que aconteceu durante o desenvolvimento e clímax passa a ser resolvido. Encaminhando a história para o seu final. Muito bem. Já que nós vimos aqui as partes de um texto narrativo. Eu trouxe para vocês uma produção pronta. Feita por mim, para que vocês possam acompanhar o passo a passo delas, de acordo com o que nós vimos anteriormente. A proposta é a seguinte. Escreva um texto narrativo em que o narrador observador visitou um ponto turístico do Rio de Janeiro. Conte os detalhes desse passeio e o sentimento gerado ao personagem. Seu texto deve ter quatro parágrafos e vinte linhas. O título é Um Lugar Incrível. Lembrando que o título é sempre a última etapa do nosso texto. Depois que nós lermos todo o nosso texto, nós vamos ver o que é mais interessante. A gente cria um título em cima. Primeiro parágrafo, que é a introdução. A Alice era amigável e comunicativa. Ela adorava morar na cidade do Rio de Janeiro e passear pelos pontos turísticos da cidade. Nos finais de semana, combinava com sua melhor amiga, Bia, e iam juntas para se divertir e admirar as belezas de onde viviam. O seu lugar favorito sempre foi a praia de Copacabana. Continuando aqui. Como estava... Só um minutinho. Como estava muito calor naquele fim de semana, Alice e Bia combinaram de passar o dia na praia de Copacabana para curtir as belezas do local e se refrescarem nas águas cristalinas. Quando chegaram ao calçadão, depararam-se com uma enorme confusão, pois os salva-vidas não estavam deixando entrar no mar por causa de uma enorme ressaca. Então aí já começou o conflito. As meninas ficaram chateadas com o que estava acontecendo, porém não desistiram de curtir aquele lugar incrível e com uma energia maravilhosa. Alice deu preferência para ficarem próximo a um chuveiro, pois assim elas poderiam se molhar quando o calor aumentasse. Infelizmente, tiveram que mudar de lugar devido a um grupo de jovens que começaram a jogar areia nelas. Então aí foi o ponto mais alto. Elas estavam felizes, conseguiram um lugarzinho, mas tiveram que mudar por causa de um grupo de jovens que começaram a incomodar. Continuando aqui, a conclusão. Cansadas de tanta confusão, Alice e Bia decidiram caminhar pelo calçadão e admirar a beleza daquele lugar. Elas pararam em um quiosque, beberam água de pouco e acabaram conhecendo um grupo de turistas portugueses. Depois, as jovens se despediram e foram assistir ao pôr do sol, que era um visual incrível. Elas ficaram ali até anoitecer e, mesmo com o contratempo de não poderem se molhar no mar, estavam felizes por viverem em uma cidade com tantos encantos. Chegamos à nossa conclusão. Vocês perceberam? Nossa história teve início, meio e fim. É assim que eu quero que vocês produzam. Vocês precisam seguir o roteiro, tá bom? Pra vocês poderem treinar, vocês vão ver que na apostila vai ter uma atividade de produção textual. Que no retorno eu vou ver de todos vocês. Tá legal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, sexto ano!